Esse é meu rinco Eu assisto Gente Carioca Esse é meu rinco Essa escada me lembra a sacada de Shakespeare, Romeu Gileta Mas agora, vamos mudar de espetáculo É o Rei Ler de Shakespeare Uma leitura dramatizada do Gilberto Gavronsky Eles estão percorrendo todo o país Um elenco de primeira Com você, Fernando Resch diretamente do Teatro Princesa Bel Esse é meu rinco Fazer teatro é preciso Assistir teatro muito mais ainda E curtir teatro, como é bom Esse é o povo que faz teatro, que vive de teatro e viaja pelo teatro Viemos aqui especialmente para mostrar a vocês Eles também são Gente Carioca Fernando Resch, pro Gente Carioca Uma vez na Bretanha Um velho rei chamado Lir que resolveu dividir o reino e todos os seus bens com as suas três filhas, ficando ele apenas com as honrarias e mordomias devidas em princípio ao rei Este foi o seu primeiro erro de administração e avaliação do ser humano Essa história, escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare, data de 1606 Mas poderia ter sido escrita ontem Pois o homem permanece teimosamente o mesmo Orlando Miranda um batalhador do teatro brasileiro proprietário aqui do teatro Princesa Bel que luta para segurar essa obra Isso é uma obra, né? Nós conhecemos desde o início E você fez parte da inauguração dele E é difícil segurar um teatro ou alugado, ou não alugado ou produzir Por falar em produzir, você está nessa produção Como é que você entrou nessa produção? Essa produção é o seguinte O Wagner F. Siqueira que é o presidente do Conselho Regional de Administração meu amigo, de muitos anos é vice-presidente da Escolinha comigo E aí ele disse Orlando, eu vou fazer um trabalho que eu já fiz tempos atrás e gostaria que você estivesse à frente dele E como é que a gente faz? Então, a partir desse momento escolhemos o texto Ele foi um dos responsáveis pelo Rei Lir A Chiquinha Gonzaga do nosso instituto entendeu que poderia ser feita essa leitura dramatizada Convidamos Gilberto e agora está à frente dele Fernando que está fazendo os ensaios E assim começamos o nosso trabalho com um elenco básico do pessoal ligado à Chiquinha Gonzaga com outras pessoas que vieram posteriormente Conseguimos formar um excelente elenco E aí nós temos hoje um espetáculo que é leitura dramatizada mas quase que você sente um espetáculo vivo Quando ele começa a ser lido as pessoas até já sabem de qual o texto Ora, parabéns pelo seu projeto e segure cunhos e dentes e volte a produzir nesse teatro que esse teatro é um templo já passou muita gente importante e vai passar ainda eu tenho certeza Uma das pessoas importante foi você que está aí Eu sou pequenininho É parte da inauguração desse teatro não esqueça disso As fotos estão aí As fotos estão aí E esse teatro guardo a boa lembrança deles todos E é meu pensamento fazer uma grande exposição de todos aqueles que construíram esse teatro que está às vésperas de fazer 50 anos de existência Obrigado você Gente Carioca Queria abraço Sucesso Orlando Miranda Gente Carioca Raimundo Alberto participa ativamente desse projeto do Chiquinha Gonzaga Você é o presidente dessa entidade Não é isso? Eu sou presidente Desde julho do ano passado eu sou o presidente Nós estamos realizando esse ciclo esse ciclo de 12 12 apresentações do Rei Lia em 12 cidades do estado de janeiro em parceria com o conselho regional de administração e outras atividades também pretendemos por aí inclusive no segundo semestre talvez no sarau no aniversário da Chiquinha Gonzaga Parabéns por esse projeto que tem outros convites outros atores porque os atores querem trabalhar e precisam trabalhar e precisam viajar também um pouco E obrigado Fernando por essa oportunidade também você sempre fazendo assim uma oportunidade a todos fazendo alguma coisa pela cultura nesse país Teatro precisa muito E poucos fazem Muito obrigado Fernando E é bom estar nesse teatro Princesa Adel Ah, esse teatro tem muita tradição é um teatro que já montou peças incríveis então realmente é muito feliz felicidade muito grande de estarmos aqui Obrigado Obrigado também Bom, o dia todo o Rei Lia de Shakespeare Gilberto Gravonsky e Fernando Filbert que é um prazer recebê-lo em Gente Carioca de muito tempo já te conheço Quando você foi chamado para esse grupo como é que você pensou? É uma leitura uma coisa monótona como é que vocês mudaram tudo isso? A gente mudou pela encenação e pela disponibilidade mesmo do elenco o texto foi um pouco cortado para dar mais agilidade também Cinco atos São cinco atos mas o foco do projeto é ver esse lado do Lier coisa da administração é um projeto voltado para universidades a gente já leu em quatro cidades e sempre para alunos do curso de administração então como fala de um rei que deu todos seus bens e depois tudo a ver tudo a ver e como o elenco pegou muito fácil o texto mesmo sendo uma leitura deu para criar as marcas movimentar não é uma leitura assim sentada chata não é bem é quase encenada mesmo é uma leitura bem dramatizada e você como diretor você está em vários espetáculos eu estou sabendo eu vejo o seu nome em vários lugares isso é importante o que você está em cartaz mais? eu estou em cartaz com o Em Nome do Jogo com o Marcos Caruso que está na Maison de France está na Maison de France está 10 de junho e depois a gente vai para o Teatro Fashion Mall e fica de julho até quase setembro esse é o espetáculo que eu estou no momento em cartaz algum projeto novo pode dizer? sim, estou ensaiando um projeto com a atriz Adriana Rabel e o Dascar que chama-se Por Que Deixei de Te Amar uma história muito bonita um texto da Carmen Moreno que a gente deve estrear agora em agosto bom, parabéns essa iniciativa porque isso é bom dar emprego às pessoas também mesmo com leitura dramatizada é muito importante e mostrar essa cultura ao Estado do Rio e viva o Rio no fim do ano já me buzinaram ah, exatamente a gente deve fazer aqui em São São Vivo o Rio Fernando Filbert é gente carioca a trilha sonora desse espetáculo foi feita pelo nosso querido Lula Basto Lula foi difícil no universo do Shakespeare você modernizou essa trilha ou você conservou a época? não, não quer dizer eu na verdade eu não podia ficar muito preso à época senão porque a música da época não daria para criar determinados climas que eu criei entende? então eu usei desde a música romântica desde um coro da ilha de baile um coro de voz masculina até música contemporânea efeitos contemporâneos e de música digamos eletroacústica entendeu? agora tem um projeto novo para esse grupo mesmo? bom esse grupo que por enquanto esse ano pelo que eu sei pelo produtor Orlando Miranda pelo diretor Cavronsky é fazer o ciclo esse ano que são 12 cidades no estado do Rio de Janeiro vão percorrer 12 cidades e depois voltar para o Vivo Rio não é isso? é possivelmente eu acho que a novembro vai ser a gran finale vai ser no Vivo Rio em novembro Eva o que é essa sociedade Chiquinha Gonzaga? o instituto não é uma sociedade é o Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga que foi fundado há 10 anos atrás para resgatar a memória de Chiquinha Gonzaga porque tudo no Brasil fica esquecido vocês conservam a antiguidade do texto ou vocês modernizaram? não nós modernizamos porque se começa a falar naquela linguagem do século de Shakespeare ninguém vai entender nada Eva é gratuito na cidade? como é que vocês fazem? é gratuito e é para os administradores estudantes de administração mas o público tem acesso naturalmente pois é isso tudo é Rei Lier vamos ver o ensaio? Rei Lier um texto importantíssimo de Shakespeare é uma leitura dramatizada viemos ao ensaio eles viajam pelo Brasil todo e viemos olhar como é esse ensaio o que eles fazem como é que seria uma montagem de um espetáculo que não tem roupa não tem cenário mas tem talento vamos ao ensaio? estava fazendo mas não estava com aquela pegada que a gente precisa ter e tem uma questão por exemplo o anjo você foi bem eu estou indo bem mas eu estou sempre assim muito atento com a questão do rei porque ele era com motivo da peça somos para os deuses o que são as moscas nas mãos das crianças que para se divertirem matam-nas ah ganhei a partida que encontro formidável a tua cabeça sem olhos vai servir de pedestal para eu subir vamos velho miserável traidor senhor não só este como também outros de tua insolente comitiva atrevem-se a fazer zombarias e a provocar intoleráveis distúrbios pensei que levando o fato ao teu conhecimento a emenda fosse certa mas parece que há provas tais absurdos se assim for tomarei as minhas providências adeus ó rei já que ages desta maneira é fora deste país que vive a liberdade e o exílio é aqui e assim chegamos ao final semana que vem tem mais estaremos em vários locais eu e Cida Moraes sempre ela invadindo e eu observando pois é gente sempre as quintas-feiras no canal 14 da NET e vários horários subsequentes mas esta semana antes de me despedir temos um grande evento aqui diretamente do espaço cultural Gente Carioca o lançamento do DVD do filme Elvis Madonna um filme premiadíssimo Marcelo Lafitte o diretor com o elenco também premiadíssimo e o espaço é esse aqui aqui é o espaço cultural Gente Carioca espero todos vocês estamos na Praça General Osório 86 é só chegar gente é só chegar e participar vamos bater papo com o diretor com o elenco estaremos gravando Gente Carioca e você pode ser nosso convidado com o maior prazer gente até semana que vem com muitas novidades Gente Carioca é isso é humor é festa é luxo é você você é gente carioca vai não e 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634, 22476017.